Olá, esse é o Conexão. Pela primeira vez, a Unicamp ofereceu vagas do vestibular para alunos medalhistas ou que tiveram bom desempenho em Olimpíadas de Conhecimento. Nessa modalidade, 316 estudantes se candidataram para ingresso em 22 cursos oferecidos pela Universidade. A Unicamp aceitou o resultado de 18 competições como a Olimpíada Brasileira de Matemática e a Olimpíada Brasileira de Robótica. Isso mostra a importância dessas avaliações, além de ser mais uma opção de ingresso no ensino superior público. A gente vai conversar agora sobre essas competições de conhecimento com a Luiz Durso, que é bacharel em Matemática, e o Luiz Eduardo Leão, que é gerente de Tecnologias Educacionais do Senai. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Vira e mexe a gente fala sobre essas Olimpíadas de Conhecimento e é o tipo de disputa, de competição que é saudável, né Luiz? Não, sem dúvida. Olimpíadas em geral, no caso específico da Olimpíada do Conhecimento, eu vejo como uma grande oportunidade de reconhecer o talento do jovem e até inspirá-lo a se dedicar cada vez mais nos seus estudos ou na sua profissão. E a Olimpíada acaba sendo uma forma de reconhecê-lo pelo esforço fora dessa média tradicional. Acho que esse é o grande ganho de Olimpíadas, estimular o jovem a reconhecer talentos. Eu acho que esse é o grande caminho das Olimpíadas. E Luiz, você lançou uma polêmica antes da gente começar a gravar o programa aqui, porque você disse que a prova da Olimpíada de Matemática é bem mais complexa que a do Enem. Sim, na verdade eu acho que o Enem é mais simples do que as Olimpíadas. Não digo que as Olimpíadas são complexas. Eu acho que, é claro, elas são complexas para quem nunca viu, mas é uma questão de treino realmente, de você aprender a raciocinar de forma lógica. Mas você acha que, por exemplo, a Olimpíada é uma avaliação que exige mais do aluno, que testa mais o conhecimento dele em termos de raciocínio matemático? Com certeza, você tem que se dedicar muito mais e é algo que você realmente se dedica para conseguir uma medalha na tal Olimpíada. É algo que, às vezes, demora alguns anos para você conseguir o resultado que você está esperando. E o Enem é assim, eu acho que as pessoas esperam, no máximo, dois anos para conseguir. Não sei, às vezes mais. Mas você acha que é viável pensar numa Olimpíada como uma forma de ingresso na universidade? Você acha que é uma avaliação que é válida, digamos assim? Ela está realmente medindo o conhecimento do aluno? Olha, depois que eu comecei a participar das Olimpíadas de Matemática, as minhas notas nas outras matérias aumentaram também, apesar do meu nível de dedicação nelas ter diminuído. porque você aprende a ver as coisas de uma nova forma, com mais raciocínio e você consegue absorver melhor o conhecimento. Então, você aprende a receber conteúdo e a mostrar que você sabe esse conteúdo. Além disso, as universidades dão oportunidades para quem faz Olimpíada. Por exemplo, a Unicamp aconteceu agora. E eu, por exemplo, ganhei 100% de bolsa na PUC, onde eu estudei, onde eu fiz graduação, ainda estudo, agora estou no mestrado. E 100% por causa das Olimpíadas que eu participei. Então, foi só pelo fato de eu ter participado da Olimpíadas, eu ganhei 100% de bolsa. Eu não precisei ter nenhum resultado extraordinário. Eu não fui para a Olimpíada Internacional, nem nada. A própria noção de competição é diferente da de um exame de vestibular, né? Você tem ali uma série de premiações, digamos assim, né? É, exatamente. Acho que um detalhe importante a destacar em competições, né? Hoje se fala muito em competências socioemocionais, né? Eu creio que nas competições você consegue medir esse parâmetro junto com a competência técnica. Porque, como ela colocou muito bem, né? Você tem que ter a capacidade de resolver um problema complexo, você tem que controlar a tua ansiedade, teu nervosismo, né? Muitas vezes trabalhar em equipe, né? Coordenar isso muito bem, trabalhar contra o relógio, né? Então, eu creio que a Olimpíada, ela aproxima mais o jovem, o estudante, né? A uma situação real, né? Que ele vai encontrar com certeza no mercado de trabalho. Como se estivesse envolvido ali num projeto, alguma coisa assim? Exatamente. Então, ele vai ter que colocar aqueles fundamentos que ele aprendeu, que sejam os fundamentos básicos, técnicos, científicos, os específicos, né? As habilidades. Ele vai ter que consolidar tudo isso para resolver um problema, né? Então, eu vejo que isso aproxima muito mais da realidade, que é o que ele vai enfrentar no mundo do trabalho, por exemplo. O Luiz coordena a Olimpíada do Conhecimento do Senai. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre essa competição também. Mas antes eu queria conversar com o José Alves de Freitas, que coordena um vestibular da Unicamp. Olá, José, tudo bem? Olá, Bernardo, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Conexão. Esse ano foram 90 vagas oferecidas aí para o público que tinha, e se encaixava nesse perfil de medalhista ou bom desempenho dessas Olimpíadas. Existe algum plano de ampliar essa quantidade de vagas? Olha, a perspectiva que a Unicamp permite é que os cursos ofereçam até 10% das suas vagas por essa modalidade, porque sabemos que é um público muito seleto que participa dessas Olimpíadas de conhecimento. Então, nós permitimos que os cursos a cada ano possam avaliar se a experiência foi positiva ou não. Se nós considerarmos que a metade das vagas da Unicamp está na área de exatas, ou seja, 1.760 vagas estão nesta área, nós podemos ter, dependendo da avaliação do ingresso desses primeiros estudantes, no ano que vem, termos aí, pelo menos, considerando que a maior parte das Olimpíadas estão na área de exatas, podemos chegar aí próximo a 170 vagas dentro de um horizonte não muito distante. A Unicamp considera que foi uma experiência muito feliz, a resposta foi muito positiva, porque candidatos premiados em Olimpíadas nacionais e internacionais, e que nós temos uma expectativa muito grande de acolher esses estudantes, porque foi um caminho muito simples, bastou, concordando aí com a Luísa, é uma prova, as Olimpíadas são muito mais complexas de que o Enem ou de que um vestibular, e aí esses alunos, eles já entram com um perfil diferenciado, é essa a nossa expectativa de termos. Além das políticas de inclusão que a Unicamp sinaliza nos últimos anos, temos também alunos com esta performance em Olimpíadas de conhecimento. Agora, José, em relação ao questionamento de que, por exemplo, um aluno que entra baseado nesse resultado de uma Olimpíada estaria sendo avaliado de maneira restrita, restrita a um campo do saber, como é que fica isso? Bom, nós sabemos dessa crítica e nós consideramos que este aluno, da mesma maneira que, por exemplo, o candidato que é selecionado pelo Enem ou pelo vestibular, você faz mais provas, mas não necessariamente você tem uma... você consegue aferir todos os indicadores a respeito dos conhecimentos que ele tem. O que nós estudamos para escolher essas Olimpíadas foi que esses estudantes premiados em outros anos também têm excelente desempenho nas outras áreas. Como a Luísa mencionou há pouco, mesmo ela não se dedicando tanto a outras áreas, ela torna-se uma aluna mais disciplinada, torna-se um estudante mais atento às correlações feitas nas diversas áreas. Então, é evidente que nós estamos premiando estudantes com destaque nestas áreas, mas esse estudante, é importante que se diga, ele foi aprovado no conjunto dos cursos. Então, ele foi aprovado em Humanas, ele foi aprovado na área de Ciências da Natureza, foi aprovado em Português e, consequentemente, em Redação. Então, não é um aluno que só estudou Matemática, por exemplo. Ele frequenta a escola regularmente e ele tem bons desempenhos, porque nós já cruzamos esses dados com anos anteriores. E, neste caso aqui, se me permite, nós analisamos os currículos deles quando teve desempate. E a primeira nota de desempate foi em Português. Então, só para deixar bem claro que nós temos aí uma perspectiva e os resultados apresentados nesses que se inscreveram, que tiveram que mostrar o seu histórico escolar, nós analisamos e as notas são excelentes. É até uma coisa curiosa, porque quando a gente fala em Olimpíada de Conhecimento, em geral, a gente pensa logo na Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Física, de Robótica, que são avaliações que acontecem mais na área da tecnologia. Mas, na verdade, existem várias outras competições que a própria Unicamp aceita nessa modalidade de ingresso. A nossa exigência para essa modalidade é que as Olimpíadas tivessem, no mínimo, cinco anos, que as competições fossem individuais e que elas fossem promovidas por sociedades científicas ou universidades. Então, não pode ser, evidentemente, de uma rede de ensino, de um sistema de ensino. Então, para poder dar aí a condição de isonomia, de condição de igualdade de disputas. Então, por isso que a gente abriu aí para diversas, tem Olimpíada de Biologia, Olimpíada de Química, Olimpíada de Robótica, como você mencionou, de Computação, de Informática. Ficamos aí dependendo das Olimpíadas na área de Humanas, mas, quem sabe, numa próxima edição, tenhamos também uma Olimpíada que a própria Unicamp organiza, que é a Olimpíada Brasileira de História, a depender de certos... Ela não entrou, não porque nós não valorizamos, mas, por conta de não estar adequada aos nossos editais das competições individuais. Agora, só um esclarecimento mais prático, José, como é que funciona exatamente o processo? É mais de uma etapa? Como é que é? Então, é um processo independente do vestibular. É a coisa mais simples que tem. Você entra num link, num site, em Darconvest, e você escolhe concorrer a essas 90 vagas que foram oferecidas este ano, dentro da modalidade. Você indica dois cursos e aí você vê se você está premiado naquele curso que está... Se a sua Olimpíada é condizente com a medalha daquele curso. Então, por exemplo, o curso de Biologia não solicitou a Olimpíada de Física, entendeu? É compreensível por conta do perfil que eles estavam buscando. Então, se eu sou premiado na Olimpíada de Física, eu não posso concorrer ao curso de Biologia. Então, e depois nós ranqueamos, tendo um peso para as Olimpíadas internacionais, porque, evidentemente, esse candidato passou por etapas ainda mais severas de disputa e essas Olimpíadas têm que ter acontecido nos dois anos anteriores ao início do curso de graduação. Ou seja, são Olimpíadas, pessoas premiadas em 2018 e 2017. Quer dizer, uma coisa a gente não tem dúvida. O estudante tem que estudar, né? E muito, tem que se preparar bastante para fazer uma avaliação dessa. Consequentemente, vai estar preparado para encarar uma universidade como a Unicamp. Eu vou conversar no estúdio aqui rapidinho e volto a falar contigo, viu, José? Essa possibilidade de a gente ter agora mais uma maneira de ingressar no ensino superior, isso demanda uma preparação diferenciada também, né? Sim, é uma dedicação que você faz simplesmente por aquilo. Você não faz porque você quer entrar numa universidade, nem por causa das consequências que você acaba ganhando. Você faz porque aquilo é algo prazeroso para você. Porque você quer estar lá, você quer reencontrar as pessoas que você conheceu nesse meio de Olimpíada. Então, você almeja uma medalha para você ser respeitado pelos seus colegas. É algo que você realmente quer muito. Então, você realmente se dedica bastante e até mais do que no vestibular. Eu estou te perguntando isso porque a gente vira e mexe aqui e escuta o depoimento dos estudantes que estão fazendo o Enem e eles relatam aqui que passam horas estudando. É até uma discussão se vale a pena passar tanto tempo estudando. Eles passam horas estudando. Para o BMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, em média, quanto tempo um estudante estuda por dia? Eu acho que a questão é a quanto tempo eles estão estudando. Porque quem está estudando para o Enem, muitas vezes, sei lá, estudou por dois anos ou três anos. Quem estuda para a Olimpíada estudou durante toda a adolescência, desde, sei lá, o oitavo ano até o ensino médio, até talvez depois, porque quis ir para uma Olimpíada Internacional. Então, é um estudo a mais a longo prazo, realmente. Quer dizer, é quase que a vida acadêmica desse estudante. É, é uma dedicação mais a longo prazo. Agora, Luiz, para a Olimpíada que o Senai organiza, que tipo de preparo e que áreas são atendidas? Sim, são, ao todo, são seis áreas tecnológicas, nós chamamos. Então, temos a área de manufatura e engenharias, temos a área de serviços, a parte de design. São diversas áreas tecnológicas. Geralmente, esse jovem, ele termina o ensino fundamental, ele ingressa num curso de aprendizagem ou num curso técnico do Senai. E aí, ele, durante o desenvolvimento do curso, o professor já identifica um talento ou abre-se uma chamada para jovens interessados em participar em Olimpíadas, representando a escola. E aí, ele passa por uma etapa escolar. E, a partir daí, se ele se destaca na escola, ele começa a ser preparado, começa a desenvolver projetos específicos, são provas, que nós chamamos de situações de problema, onde ele tem que ter um rigor, uma assertividade incrível, incrível, próximo dos padrões mesmo industriais. E, a partir daí, ele vai evoluindo, e ele representa essa escola numa competição estadual, obtendo êxito. Ele pode representar o seu estado na competição nacional, onde o nível da indústria é altamente balizador, é o padrão que se almeja desse jovem que vai ser escolhido. Então, nesse processo como um todo, se a gente levar em consideração a etapa escolar até internacional, pode chegar a quatro anos de preparação intensiva mesmo. E é uma área que, isso é uma coisa que a gente já ouviu também de alguns professores reclamando, digamos assim, que é a questão da área tecnológica, você levar essa tecnologia para dentro da sala de aula. Como é que você acha que esse tipo de competição facilita esse diálogo da escola com esse mundo digital e tecnológico? Ah, sem dúvida, porque ele vai ter condições de ter acesso a tecnologias que se encontram nas grandes indústrias, por exemplo. Ele vai ter acesso a esses equipamentos, essas ferramentas, e ele vai poder utilizar isso no seu dia a dia durante a sua preparação. Então, eu costumo dizer que a Olimpíada é como se acelerasse um processo de formação de um grande profissional. Aquilo que ele talvez teria em 10, 15 anos de carreira profissional, você consegue intensificar em 3, 4 anos de preparação em função de uma competição. Então, talvez falte aí a maturidade, que é algo que a gente adquire com a vida, mas o conhecimento técnico que esses jovens adquirem é impressionante. Ele é um talento que a indústria realmente busca e briga por esses talentos. A Olimpíada do Conhecimento, ela acontece com que periodicidade? Como é que é essa? Então, nós temos interesse de participar da competição internacional, então ela ocorre a cada 2 anos. A etapa nacional, em anos pares, justamente porque nos anos ímpares ocorre a etapa internacional. Então, nós estamos agora justamente em uma reta final de preparação, onde nós vamos participar da WorldSkills, que é a competição internacional em Kazan, na Rússia, agora em agosto, com cerca de 60 alunos participando em 56 profissões diferentes. São jovens de mais de 70 países ao redor do mundo que participam dessa competição. O Brasil está indo representar por quais projetos? Existe um trabalho de frente que vai representar o Brasil ou os estudantes que vão para lá, eles têm que responder alguma avaliação, desenvolver alguma coisa lá na competição? Não, eles têm... A maioria das provas são baseadas num projeto, então você tem um projeto a executar dentro de um tempo específico, por exemplo, 4 dias de prova, onde tudo aquilo que você produz nesses 4 dias é avaliado com extremo rigor. Então, as peças fabricadas, a montagem, o funcionamento, a entrega desse produto final. Então, é uma avaliação extremamente criteriosa, avaliada por especialistas do mundo todo, por empresas. Então, a maioria das ocupações trabalham com um produto final. E algumas é uma demonstração de habilidades, outras é realmente a solução tecnológica que você deu para um problema que foi levantado. Entendi. A gente está falando aqui de tecnologia, queria aproveitar para mostrar um vídeo que dá uma noção aí um pouco da atmosfera da Olimpíada Brasileira de Robótica. Vamos ver. Olha, por mais que pareça tanto cansativo, quando você tem amor ao seu robô, quando você gosta mesmo do que você faz, você vê as coisas dando certo, aí você é só alegria. Por mais que seja cansativo, o resultado, mesmo você não conseguindo, talvez, o que você esperava, só de estar aqui é muito bom. E o que mudou na sua vida depois que entrou a Robótica nela? Primeiro, trabalhos, ficar até meia-noite e acordar às seis da manhã, acabou sono. E também mudou bastante nas aulas mesmo, como física, ajudou bastante. E também ajuda na convivência com as pessoas, trabalho em equipe. Luiz, uma coisa que me chamou a atenção ali é que a gente viu meninos, meninas ali participando da competição. É uma coisa que está mudando? Porque antes a gente, quando pensava nessas avaliações ligadas à área tecnológica, a tendência era sempre ver mais garotos participando do que garotas. É, eu espero sim que esteja mudando bastante. Eu vejo bem menos meninas na parte da Olimpíada de Matemática do que meninos. Isso é algo que ainda a gente está tentando estudar e descobrir por que é, mas certamente é uma questão de incentivo da família, da escola, incentivar as meninas a participar e não desincentivar, como acontece muito de você, por exemplo, achar que a Olimpíada de Matemática está atrapalhando sua filha a estudar para o vestibular de medicina, por exemplo. Que é algo que eu acabei de falar que é ao contrário, né? Que quando você estuda matemática, pelo menos quando você estuda a fundo a Olimpíada de Matemática, você consegue elaborar melhor as coisas e o Enem fica mais fácil, né? Então, só o Enem fica mais fácil. Olha aí, você põe o Enem, foi o pessoal que vai ver isso. Já é algo que te ajuda a entrar na medicina, né? Então, não faz sentido você tirar seu filho da aula de Matemática. Mas você resolveu encarar essa situação de frente, né? Tentar mudar esse cenário aí. É, pois é. Isso é algo que me desanimou bastante porque conforme eu fui estudando Matemática, com o passar dos anos, conforme eu ia ficando mais velha, as minhas amigas que estavam me acompanhando, elas saíam porque os pais não achavam bom ou porque elas tinham menos oportunidade de participar em uma aula de noite, por exemplo, que os pais não gostam que você chegue tarde em casa. Então, é mais difícil para as meninas por alguma razão e eu queria fazer alguma coisa e decidi dar aulas para as meninas. É totalmente voluntário. Eu dou aulas semanalmente para quem esteja interessado em fazer a Olimpíada de Matemática, não só... A gente está até vendo a página aqui do Facebook, Matemática para Garotas. É uma página exclusiva aí com dicas para... E divulgando, claro, esse curso que você oferece, né? É para incentivar as meninas que eu acredito que tenham menos incentivo e, enfim, eu estou lá todo sábado para tentar ajudar. São aulas para o BMEP, o BM, para a Olimpíada Estadual também. E elas, quando chegam lá, você percebe que existe um desânimo, uma... Sim, eu percebo que, por exemplo, elas não estudam por outros meios. Elas não participam de algum cursinho ou a escola não ajuda. E isso, para quem está participando de Olimpíada, é mais complicado, entendeu? Então, elas só têm o meu apoio lá naquela semana, aquele dia na semana. Então, eu tento ajudar com o que eu posso. E, enfim, eu incentivo que elas continuem estudando, mesmo fora dos sábados. Contribuindo para mudar esse cenário, né? É, pois é. Um dia eu espero ver quantos meninos, quantos meninos. A gente está chegando no final do programa, mas antes eu queria falar novamente com o José, da Unicamp, para ele explicar algumas coisas para a gente, só tirar mais algumas dúvidas. José, quais foram as áreas que foram preferidas aí nessa primeira etapa do vestibular? Bom, foram basicamente os cursos das áreas das engenharias, né? Os cursos de matemática e de física, né? Das ciências clássicas aí da área de exatas. E a única exceção da área de exatas foi exatamente o curso de biologia, de ciências aplicadas por biologia e química e administração de empresas. Mas se a gente fosse falar por Olimpíada, quais foram as que apareceram? Quais medalhistas apareceram mais aí? A UBENEP, dos 76 aprovados, a UBENEP trouxe 20 candidatos aprovados, depois foi a Olimpíada Brasileira de Física com 15, e depois nós tivemos aí a própria Olimpíada de Robótica, trouxe 11 aprovados, sendo deles 8 com medalha de ouro. Então essas foram as três Olimpíadas que trouxeram o maior volume de aprovados. Além de outras 12 pessoas que foram premiadas em Olimpíadas Internacionais. E aí foi um destaque para a Olimpíada Internacional de Informática. Tá certo. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão, viu? Esperando aí que a área de humanas também possa ter aí uma Olimpíada, né? Uma possibilidade de ingresso com Olimpíada, né? Assim esperamos também. E só fazer um comentário rápido aí, endossando a palavra da Luísa, né? A presença das mulheres é muito menor mesmo, das garotas. Está mudando. Quer destacar que elas foram 12 dos 76 aprovados aqui nessa primeira chamada, mas elas foram aprovadas com notas e medalhas melhores do que os homens. Olha aí. Então, assim, elas são menos, né? Tem menor participação das mulheres, mas onde elas estão envolvidas, o desempenho delas é superior. Pelo menos na amostragem que nós tivemos aqui na Unicamp, nessa primeira edição de vagas olímpicas. É, mas é um dado importante. Obrigado, viu, pela participação aqui. Obrigado e um abraço a vocês. Valeu. Queria agradecer também a participação de vocês aqui no estúdio. Obrigado. Continue aí com o seu trabalho, incentivando. Valeu, muito obrigada. Mirimé, a gente fala disso aqui também no Conexão. As portas estão abertas para você mostrar aí o seu trabalho. Tá joia? Obrigado, Luiz. Ok, obrigado, Bernardo. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.